Ué, pessoal, tô na feira da galinha, João Afredo vai na boia, tá bem movimentado aí, ó. Como tá esses frangos, meu patrão? Como tá os frangos? Os frangos tá a 40. 40 reais aí, frango aí. 40 reais. O senhor quer vender? Você negocia, vamos aí. Bem movimentado a hoje na feira das galinhas de João Afredo, amostrando pra vocês aí, ó, os preços da galinha. Deixa eu seguir aí, ó. Galinha boa aí. Não tá gagando, meu patrão. 75,70. 75,70 aí. Bom, franga boa. Deixa eu carregar. 75,70. Bom, 45. 45, franga. 45 reais. Franga boa aí. Franga de 20,00, você já foi nem meiazinha. Se eu seguir... Vem lá de sagadinho corrido. É sagadinho, né? Pra galinha de João Afredo. É. Tá certo. E esse daqui é o salidão, ó. É salidão, né? Tá certo. Segui aqui. Mostra muito pra vocês aqui. É, Zé de Bia tá ali. Vamos lá. Zé de Bia. Olha, Zé de Bia. Olha. Tá bom, Zé de Bia. Bastante movimentado hoje, né? Não, 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 não quero ser fumado nunca. Eu tô... Tem problema com a justiça. Eu tenho problema com a justiça. As galinhas, não sou. Galinha, eu vou... Não dá essa galinha aí, meu patrão. Frango. Tá, 35. 35, os frangos. 35, coisa boa. Coisa boa, né? É coisa boa, hein? Coisa boa de verdade. É, é. 35 reais aí. Frango bom. Cheguei agora, cara. É. Cheguei agora, graças a Deus, né? Bora onde? Bora onde? Passiga. Passiga. Caramba, rapaz. Mas tu vem de carro próprio, né? De moto. De moto. Ei, meu patrão. Vamos dar um preço do pigu. Olha aí, olha o carioca aqui, olha. Olha o carioca aqui, olha. Onto, meu patrão. 120. É de graça. Quantos quilos? Quantos quilos dá? Ele dá uns 600 quilos. 600 quilos, né? 120 reais. É uma entregarinha boa, tá aí. É coisa boa. Coisa boa, tia. É coisa boa também. Vamos fazer o carioca, olha. O carioca. É. Ô, Zé, tudo bom? 70 reais, hein? Garinha boa aí. 70 reais. Boa. Garinha de qualidade. Boa, garinha boa. Olha lá, olha. Mais uma boa aí, olha. A poeira da boa. A poeira da boa. A poeira da boa. A poeira da boa, viu? É isso aí. Vai, obrigado aí. Vai, boa, gente boa. Mais um garinho aí, olha. Vou brincar e casuar com a cara. Mais um garinho que tem aqui hoje, tá assim. Deixa aí. Frango. Franga. Vou pegar uma franga. Deixa eu... Figuei, ia. Vamos ver esse frango, meu patrão. Esse frango é 15 reais. 15 reais, pessoal. A única dada. 15 reais de frango de boneco, de reais. 15 reais. Figuei, ia. Comendo aqui. E aí, meu patrão. Figuei, ó. Quanto é esse garo, meu patrão? Olha aí, o garão aqui, ó. Olha aí. Quanto a gente queria pagar em jacos? É, 50 reais. 50 reais o garo aí? 50 reais o garo. 50 reais aí, ó. Olha o frango bom também, ó. Frango bom também, ó. Quanto é esse frango, meu patrão? 35 reais. 35 reais. Aqui, ó. 35 reais. 35 reais. 15 reais. 15 reais aí. 15 reais o frango aí. Quanto é esse frango? Só você comparecer. 30 reais. 30 reais. Galera, 60 reais. Só você comparecer pra negociar. Não é isso? Esse filho é até o outro. É não. É o Del, né? Seu Del, seu garinho. Deixa eu seguir aí pra seu Del aí. Perguntar o preço do garinho, seu Del. Vou mostrar pra vocês verem aí. Seu Del tá aí. Bom dia, seu Del. Bom dia, seu Del. Gontar o preço do garinho, seu Del. 30 reais, pessoal. Deixa eu contar até aí na tela do vídeo aí. 30 reais aí, ó. Quanto é isso? 30 reais. E essa aqui, seu Del? 10 reais. 10 reais aí, pessoal. 10 reais, seu Del aí, ó. 10 reais. E essas outras, seu Del? 25 reais, pessoal. 25 reais. Tem garinha aqui, ó. Opa. Garinha boa aí, ó. E aí, seu Del? 30 reais. Aqui é a semana de 25. A semana de 25. Piru ali a 80 reais. Piru a 80 reais. Piru, seu Del, ó. Deixa eu contar, pega aí, pessoal. Bom dia. Se tiver interessado, é só você ligar pra negociar. 80 reais, você piru ali, ó. Seu Del, aí, ó. Se você, o piru, o frango, o garinho, você quiser ir, vão trabalhar vocês, viu? Seu Del, aí, ó. Isso aí. Isso aí. Não tem favão aqui, mas o favão tá em casa. É, tem favão em casa. Isso aí. Ô, seu Del, só tem ganso branco, todo branco. Tem do... Tem um menino que me deu, todo branco. Tem. Tem do branco? Tem, agora não é do comum, viu? Não é daquele... É do comum, né? É do chinês, não. Tem o chinês, né? Tem o chinês e tem o comum, né? Tem o maracalho, tem o chinês. Tem o chinês. Foi vagabundo, obrigado aí por sua atenção. O que eu tenho, que é aquele do Colômbio. O, né? O que eu tenho? O Colômbio eu tenho. Pronto. Essa aí é. O Colômbio eu tenho. Tchau.